Então, hoje, uma manhã de quinta-feira, voltou a chover no município depois de 60 e poucos dias de estiagem. Conseguimos perceber que, pelos atendimentos, hoje pela manhã, não tivemos nenhuma procura na Defesa Civil a respeito do abastecimento de água ou para resolver alguns problemas que a estiagem vinha causando. Esperamos que essa chuva continue, estamos esperando 50 a 60 milímetros por final de semana. Isso já faz com que o agricultor, que é o maior prejudicado com essa estiagem, respire um pouco mais aliviado. Mas os trabalhos da Defesa Civil continuam. E queremos pedir para a sociedade que qualquer problema ainda relacionado a essa estiagem, que essa chuva de hoje, espera-se aí 5 a 8 milímetros, não vai resolver o problema da falta de água. Então, estamos aí, fim de semana dentro, qualquer problema relacionado ainda à falta de água, que o pessoal busca a Defesa Civil, que estamos aí com um caminhão para o abastecimento de água potável e também com máquinas aí para fazer pequenas contenções de água para consumo animal, que é onde também está sendo bastante afetado. Essa chuva aí chegou numa boa hora, sendo que os agricultores estavam esperando uma previsão e uma umidade do solo aí para poder largar a sua semente. Podemos perceber, a partir de ontem, hoje pela manhã, o pessoal está plantando aí novamente, voltou a plantar. Então, com essa volta da chuva, o pessoal conseguiu aí voltar a realizar o plantio. E paramos também hoje de receber chamados com falta de água. Acreditamos que o pessoal agora vai esperar um pouquinho e ver o que vai acontecer. Esperamos aí, como falado, 50 minutos por fim de semana. Se essa chuva vier, vai amenizar bastante o problema e os efeitos dessa estiagem que já dura mais de 60 dias.